Eles aí, aí já a informação do Vitor Laramujo, falando sobre a Britia, que é FIFA, tem o Antônio, como eu já havia dito, tem o quarto-arbítrio, o Carlos Manuel, e o analista, o Jorge Alves Feitoza. A equipe do Miguelense esmanjando também qualidade na velocidade para o contra-golpe. Vamos ver o Felipe, camisa número 11 para o Miguelense, leva para o pé direito, dá na passagem por ali, tem levantamento do Alex, o jogo na grande área, a bola faz um arco por ali, procurava o Vitor Manuel, e a bola acabou passando, vai empanhar, jogador de grande qualidade nessa bola parada, se for o caso do Ailton, camisa número 6, com isso quando bate na bola, o Matheus, a bola explodiu na marcação do Cruzeiro, tem contra-ataque se quiser, e a bola foi acabando, de certa forma, chutada, né, em direção ao gol, ela acabou, já está na grande área, tentando ali já fazer o corte, quem vem de trás é a batida para o gol, ela passa direita. Na primeira etapa, o Cruzeiro tentando mais, já não dá nenhum tipo mais de esforço, né, para o goleiro da equipe, o Enaldo, o goleiro do Cruzeiro, né, o Miguelense se defende e o Cruzeiro ataca. A batida para o começo, palma o goleiro, bem demais o Pierinho, faz uma jogada individual, sei. Devolve no Cristiano, que ele já vai para o lançamento, tenta ali o cruzamento, ele tentou, ali já, esticar inteiro o goleiro Daniel, para interceptar essa bola, Max, essa vez do lado da bandeira direita. É o momento principal da gente poder gritar, o gol e o torcedor vir junto, quem sabe agora, nessa cobrança de escanteio, saiu o primeiro gol. Só esperando mesmo ali o apito, do Marçal Cláudio, olha a bola jogada por ali. Gol! Arthur, camisa número 7! Na marca de 5 minutos e 41 segundos da segunda etapa, é para o Cruzeiro! Arthur, testa firme para o gol, bota a bola para dormir no fundo da rede, como eu costumo dizer. Se conheço o Wagner, vem para a movimentação para o time do Miguelense. A marca de 7 minutos agora de bola rolando, segundo tempo para vocês curtindo Copa Lagomas 2022. Cristiano, o toque na frente para o Etinho, vamos ver a chance agora, a batida para o golaço! Gol! André marca o segundo para o Cruzeiro! De pé direito, ele atira contra o goleirão e cai para o abraço! Ele pede passagem, sai, sai que eu quero passar! E ele passou muito bem, já fuzilando contra o goleiro Daniel, marcando o segundo para o Cruzeiro, ampliando a vantagem. Sai outra vez ali para o time do Cruzeiro, tem cobrança de lateral. No trabalho de bola parada, Max. Eita mais à frente, o Johnny aperta. A bola vem com facilidade até o Daniel, que recebe a marcação para cima dele. Vamos ver dali, olha a chance ali, fazendo a grande jogada. Pedrinho, olha o cruzamento da bola, vem de graça, olha a batida de canhota! Eita mais à frente, vai de graça, olha a chance ali para o time do Cruzeiro, dá-lhe, dá-lhe, Bruninho, Bruninho! Bota a bola para dormir no fundo do gol, o Bruninho pegou bem de canhota, pegou de bate pronto. Bola rasteirinha, ela vai dormir lá no canto inferior esquerdo. É cinco minutos lá no primeiro tempo, cinco minutos também aqui no segundo. Tem aí tempo suficiente para o Cruzeiro, que está mais ofensivo, vai marcar mais um. Olha, bora tocar mais atrás, a batida de prima! Vai para fora! A bola, na verdade ali aparece muito bem, é o goleiro. Música 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 .